Pessoal, aqui é o Roger. O câncer de agora é o próximo que é o câncer de fígado. Ele tem um crescimento descontrolado para dentro do mesmo ou sobre a superfície do próprio fígado, sendo o terceiro câncer mundialmente mais conhecido. E o que apresenta mais problemas também é o terceiro. Nós temos o câncer de fígado primário. O primário é um tumor que começa no fígado, tipo mais comum chamado de carcinoma hepatocelular. Já temos também o segundo, que é o crônico, né? Que é o crônico subjacente. Ele apresenta hepatite B ou C ou condições de abuso por álcool, né? A utilização de muito álcool ele aparece, que já é um processo mais crônico. Um acúmulo excessivo de ferro e também pode desenvolver a cirrose, que estão propensos a este câncer, certo? E também a metástase. Do caso de metástase é quando o câncer percorre o corpo e ele se instala num órgão. E esse órgão pode ser o fígado, que também, se instalando, ele traz problemas. Então pode ser dessa forma também. Então ele não começa no fígado, ele vem de uma outra situação e se instala no fígado. Os sintomas que nós podemos apresentar em relação ao câncer de fígado é um exame de rotina. O exame de rotina é você vai ao médico, ele pode fazer na amnésia ou senão apalpar e verificar se há uma mudança, uma alteração na região. E através daquilo que você passa, ele também consegue identificar. Assim como pode apresentar sintomas de fraqueza, uma fadiga, perda de peso, perda de apetite, febre, suores, suores noturnos, por exemplo, dores abdominais. Normalmente a fase de sintomas simples primário são essas. Nós temos também os sintomas crônicos, que já se apresentam com maior grandeza, porque já tem um diagnóstico. Por exemplo, a cirrose é uma delas. A icterícia é quando a pele começa a ficar com um aspecto amarelado ou a parte branca do olho tem esse aspecto amarelado. A gente também é uma forma de identificar que existe uma icterícia relacionada a uma disfunção do fígado. Aumento do baço também, através de um exame a gente consegue caracterizar. Perda de peso severa. Às vezes a pessoa perde o peso com muita facilidade, com muita grandeza, emagrece muito rápido. Então significa que tem um problema relacionado. Fraqueza. A pessoa se sente muito fraca, debilitada. Sangramento no trato gastrointestinal superior, que é por causa das varizes de esôfago ou do estômago. Aquela região fica com aumento, circulação, cria-se uma varizes e essas varizes podem causar um sangramento indicando e encaminhando para o trato gastrointestinal. E esse sangramento ele é visível e a gente percebe que existe uma disfunção, algum problema que está causando na região ou se não ao fígado. Qual que é feito o diagnóstico? O estadiamento. O estadiamento é a localização e a extensão do tumor. O médico faz esse acompanhamento, certo? Teste de sangue para marcadores tumorais, que é um teste de sangue específico que a gente faz marcador tumoral para verificar essa alteração. os exames de imagem também são bem característicos e ajudam a gente de muito, 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 que é o ultrassom, para a gente ver localização e tamanho. A tomografia computadorizada, que a gente também pode fazer com contraste, para a gente verificar a extensão, o tamanho, a localização, assim como a ressonância magnética, que também nos ajuda nesse processo. Depois disso, nós temos uma outra instância que pode ser a biópsia, para saber o tipo exato do câncer, que através do fragmento que a gente retira, através de um agulhamento, a gente leva para análise de laboratório e a análise de laboratório retorna para nós com o veredito final e esse veredito a gente sabe que tipo de câncer que é para ser tratado, correto? O tratamento pode ser feito a nível de cirurgia, que é retirada total ou parcial do fígado, que é do órgão, certo? Se for retirada total, por exemplo, tem que tentar um transplante de órgão, que já é um processo mais demorado, mais difícil. Temos também tratamento por ablação percutânea térmica, que através de uma agulha introduzida no local, através de um acompanhamento de imagem, a gente consegue fazer esse trabalho. Temos também o tratamento por radiofrequência, certo? Por eletropuração, que é a parte elétrica, né? É a mesma função, a mesma função, na verdade. Nós temos também a quimioembolização, que também é feita através de agulhamento e você introduz quimioterapia na região, no tumor, para ver se o tumor seca ou se o tumor regride. Dessa forma também é uma das técnicas. Também temos a radioembolização. A radioembolização é feita com uma injeção de esferas radioativas no tumor. Então eu injeto e coloco umas esferas já radioativas, elas emitem uma radioatividade na região para que também diminua o tumor ou faça com que haja uma regressão do quadro. Bom, a parte dos chás, que eu sempre indico para a gente fazer um tratamento muito promissor e muito bacana para reversão do quadro, tratamento, melhoria de dor e etc. O primeiro é o cardomariano. O cardomariano, você pode utilizar uma colher de sopa para meio litro de água e você vai tomar no decorrer do dia. Ou, no máximo, 250 mg ao dia, cápsula, porque normalmente você encontra mais o cardomariano em cápsula. Nós temos um segundo chá, que é a hortelã. A hortelã a gente encontra no nosso jardim, a gente encontra no jardim do vizinho e de fácil a propriedade de encontrar também para a gente utilizar. A hortelã a gente vai utilizar de 6 a 10 folhinhas para uma xícara de água. E você pode utilizar à vontade. Duas, três, quatro xícaras ao dia, que é uma forma de desintoxicar o fígado e também ajudar na bile, no processo biliar e etc. Ele faz essas duas conjunções de tratamento, liberação e desintoxicação desses órgãos, que é um processo de ajuda. Um ajuda o outro, um equipar o outro e a gente limpa toda essa região. A bardana, que ela está sendo muito procurada, muito indicada para muitas patologias, doenças. A bardana, a medicina japonesa utiliza muito. Muitas das comidas japonesas que a gente come tem bardana e você vai procurar a raiz da bardana e através da raiz você vai utilizar duas colheres de sopa para um litro de água. Encontrando a raiz, você vai ferver, né? Eu aguento a ebulição, coloco a raiz da bardana, fervo por cinco minutos, abafo, amornou, eu vou tomar três xícaras ao decorrer do dia. A bardana você pode incluir na culinária, na sua culinária. É super fácil, é super fácil. Ela lembra muito a mandioca. É super fácil. E aí você vai introduzindo. Na internet tem muitas receitas, tem muitas dicas. Você introduzindo a bardana na sua vida, assim como eu indico a açafrão, que também é excelente, é um processo anti-inflamatório muito grande, muito forte, promissor, assim também como a moringa, você está equiparado, imunizado e feliz. Se você usar isso que eu falei. Bardana, açafrão e a moringa. Perfeito, certo? Mais indicação em tratamento de câncer de fígado, reversão de quadro, desintoxicação, liberação do fígado. Eu indico o cardomariano, a hortelã e a bardana. Se você utilizar esses três, você vai ter muitos resultados promissores para esse problema. E é claro, né? Temos que eliminar álcool, temos que eliminar refrigerantes, temos que eliminar corantes, muitos alimentos que fazem mal para o nosso fígado, cigarro também, tudo aquilo que vai agredir a sua imunidade e a sua saúde. É bom você eliminar. Às vezes as pessoas utilizam o chá e falam assim, ah, eu não vi nenhum efeito. Mas como está a sua alimentação? Ela é regrada ou não? O que você ingere todos os dias? Porque não adianta, se você não tiver uma alimentação regrada e cortar um monte de coisa da sua alimentação, os chás não vão conseguir fazer os efeitos. Ele consegue fazer uma parte, mas não num todo. Quando você faz isso, você consegue num todo uma resposta positiva e maravilhosa para o seu organismo. Esse é o SA de fígado, espero ter ajudado. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Acione o sininho, senão você não recebe os próximos vídeos. Você vai estar somente inscrito e não recebê-los. Gratidão e até o próximo vídeo do próximo câncer. Até lá. Gratidão, meus queridos. Gratidão.